Dentro dos tumores da região da cabeça e pescoço, eu vou me ater aos principais tumores, aos principais tumores malignos que nós tratamos, cujo diagnóstico precoce é a grande chave para um tratamento oncológico adequado, sua cura e seu controle. Então, o câncer de tiroides é uma doença cada vez mais frequente, nós temos visto cada vez mais diagnóstico, em grande parte porque se tem feito mais exame de rotina de ultrassonografia. Há 20 anos atrás, quando eu comecei, nós víamos pacientes que chegavam com um nódulo palpável, que o próprio paciente percebeu, outro médico percebeu e hoje isso é exceção. Porque a gente vê o paciente trazer uma ultrassonografia com nódulos pequenos, não palpáveis, isso melhorou muito o prognóstico desses pacientes. Outro tumor, outros tumores frequentes são os tumores que vão acometer a boca, faringe e laringe, que são tumores muito mais agressivos que o câncer de tiroides, tem uma taxa de mortalidade alta, que estão relacionados com o tabagismo, com o cigarro e com a bebida, em alguns casos com infecção pelo HPV. E nesses casos, o diagnóstico precoce é muito mais importante para conseguirmos fazer um tratamento adequado e darmos condições desse paciente não vir a morrer desses tumores. As partes que são avaliadas, a cavidade oral, a boca, a faringe, que é a parte de trás da cavidade oral, e a laringe, e tem também a hipofaringe, que é uma parte mais profunda ainda da faringe, até a entrada do esôfago cervical. Nesse exame simples, que a gente olha a cavidade oral com uma lanterna e a laringoscopia, que é um outro exame que é um exame rápido, o paciente não precisa anestesiado, a gente vê a laringe e a parte mais profunda da faringe, chamada de hipofaringe, a gente consegue facilmente ver lesões. Então, inicialmente, as lesões vão ser diagnosticadas apenas no exame físico. Então, uma lesão inicial de língua, por exemplo, ou da região da amígdala, por exemplo, não vai aparecer numa tomografia, vai aparecer no exame clínico. Então, uma coisa importante é examinar bem a cavidade oral do indivíduo, e isso vale para todos os médicos. O próprio indivíduo vai perceber se ele tem alguma úlcera, alguma afta que não cicatriza. Então, existe uma regra dentro da especialidade em que toda afta em boca, garganta, que não cicatriza em até três semanas, o indivíduo tem que procurar o especialista, que o mais indicado é o cirurgião de cabeça e pescoço, e ser submetido a uma biópsia, para descartar ou confirmar um tumor. Em relação aos tumores da tireoide, esses, sim, não tem muito jeito de fugir da ultrassonografia. Como eu disse anteriormente, hoje é raro o paciente chegar com um tumor palpável. Então, a ultrassonografia de rotina, que está sendo cada vez mais colocada nos check-ups médicos, aqui no H-Corp, a gente tem visto isso já há algum tempo, é o exame para fazermos o diagnóstico da presença do nódulo, classificarmos esse nódulo, segundo ultrasson, risco, e partirmos para investigações mais invasivas, como uma biópsia por agulha fina, guiada por ultrasson, etc. Novamente, separando entre os tumores de boca, faringe, laringe, o câncer de tireoide, os tumores de boca, faringe, laringe, são, na imensa maioria, os carcinomas espinocelulares, ou de células escamosas, ou epidermontes. Esses tumores, na maioria das vezes, eles vão se desenvolver em pacientes que fumam e fazem uma ingesta de bebida alcoólica de moderada a alta. Os dois fatores em sinergia, o tabagismo e o etilismo, contribuem para o desenvolvimento desses tumores. Vai haver uma predisposição genética desse indivíduo, que, em exposição a esses fatores, vai propiciar mutações celulares em alguma dessas áreas expostas e desenvolver esses tumores. Para o câncer de oro, faringe, nós temos um outro fator de risco, que é a infecção pelo HPV. Então, uma parte dos tumores de oro, faringe, hoje, nós vamos observar que se acestam em pacientes que nunca fumaram e nunca beberam, e que, na biópsia, se pode pesquisar se aquele tumor é relacionado com o HPV, que é o mesmo vírus que causa câncer de polo de útero na mulher, câncer de vulva. Então, ele vai estar relacionado a uma transmissão sexual. Hoje, as vacinas do HPV contra o HPV estão sendo feitas em população jovem, mas na população adulta atual, a grande maioria das pessoas acabou entrando em contato com esse vírus, que tem vários subtipos, não é qualquer HPV que pode gerar o câncer. Então, mais uma vez, a importância é do diagnóstico precoce, do próprio indivíduo, dos médicos, do cirurgião dentista, que vê a boca do paciente e encaminhar o paciente. Em relação à tireoide, o que nós temos aí de objetivo, de risco externo, fator externo para o câncer de tireoide, é a radiação. Radiação externa, ou seja, pacientes que foram submetidas à terapia, pacientes que trabalham com radiação, mas a imensa maioria dos pacientes que nós vemos não tem esse fator de risco. Então, existe um fator genético aí importante no desenvolvimento dessas doenças. Nós vemos hoje muitos pacientes portadores de uma doença chamada tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, e que essa tiroidite leva a uma inflamação crônica na tireoide e possivelmente esse processo inflamatório acaba propiciando mutações que vão dar origem a tumores. Então, a tiroidite certamente é um fator de risco para o desenvolvimento desses tumores. Para a tiroide, assim, não tem muita prevenção a fazer. É um diagnóstico precoce através da ultrassonografia. No caso de boca e laringe, nós temos aí a possibilidade do paciente abandonar ou deixar de ter determinados hábitos, principalmente o cigarro e a bebida, para reduzir muito o risco de ele desenvolver esses tumores.